Música Agora Agora É, eu acho que não, se quebrar o gerador começou de novo Porque quando eu botei ele estava em 19 e tanto Olha lá Tá lá, ó, lá com os caras Pode tirar, pode tirar com os caras Desenvolta Desenvolta Fica esperto, hein Vai Ah, já quebraram Não, meu negócio é de cura E tem aquele papel de choro Vai, não sei Vai, vai, vai Vai por aí, chico Vai, vai Vai por aí, chico o que? um monte de pêlão já era o que? O que é isso? A mãoziga vai, esse é um que se enxerga. E aí, Matheus, aí? E aí, Matheus, aí? Eu acho que vai atrapalhar mais do que ajudar. Tá vendo aqui agora? No meio. Tô puxando. Tô puxando muito rápido. Eu nem atiro lá. Então, a polícia atirou com EVP. Tem um atirinho. P***, escondeu um celeiro de pedaço de p***. O bicho que entrei aí, esse cara. Tem um atirinho. Eu sei que aqui no cenário, eu só não desço, mas... Carrega-se um braço. P***, ela acaba a minha maniação. Tem um atirinho. P***, p***. P***. Par 온 delícia até oム P***... P***, panhe 밝 trava. P***, panhe dá bave através de badeia hija, Tem um aqui, Jota, dois aqui, Jota. Vem turma, Tess. A gente bate e some, cara. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tô pra coxão. Tem um aqui. Tô pro Matheus. Tem um aqui, ó. Vou tentar. Tá vendo um da rua. Tem um aqui, Matheus. Deu ou não, Silvio? Tem dois aqui. Não vi, nem vi, nem vi. Aqui tá mais boa do que aquela hora, né? Tem um aqui lá atrás. Caralho. Acabou a bateria? Não sei. Acabou? Fica aqui, Jota. Fica aqui, Jota. Porra, que placilo, cara. Tô voltando já. Tão pegou respawn? Peguei, pô. Tava com um negócio assim na... Ah, sumiu, cara. Agora que eu percebi. Mudou alguma coisa aí que eu perdi, né? Mudou alguma coisa aí que eu perdi, né? Ah, não. Avisa aí, Xô, se eu tô olhando pro meio. Estou lá no meio. Tem um vídeo aqui. É. Chega, chega. Voa, voa, voa. Pega o meu respawn aqui, Matheus. Dentro da casinha aqui. Perto aí? Do lado do nosso. Vai ver o segundo. Mas eu tô passando tudo aí. Tem um aqui, Xô. Nossa, sumiu. Aí, rejado. Vai, vai. 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 Tem um aqui. Chega, claro. Os cara aqui eles querem. O que chegou aí? Beleza. Pega o meu respawn ali, Matheus. Peguei, peguei, peguei. Tá. Aqui, aqui, aqui. Tem um. Tem um aqui, tem um aqui. Tem um aqui, tem um aqui. Passou o neto. Tem um pato que nega aqui. Tem um pato que nega aqui. Tchau. Tem um pato que nega. Não, não. Tem um pato que nega. Tem um pato que nega. Não, não. Tem. Não, não. Eu, não. Eu, não. Eu, não. Estão vindo aqui Tem um vento, tem um aqui Matheus É teu cara Ah tá aqui, tá aqui, tá aqui Nossa que arrombado Na rua, na rua, tá aqui Tá na casa É, não vai duplicar Tem outro aqui Eu acho que todos são bons Não Só não ficar perto do gerador Se ele ficar andando assim, zigue-zague Estica a guarda dele Vou pegar a munição Olha, olha, olha Olha, olha 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 Olha